Galera, o Toyota Canoe é um carro que eu acho ele bem legal, ele tem esse acabamento em madeira no volante, na manopla de câmbio, ar condicionado digital de duas zonas, rádio com bluetooth, retrovisor elétrico com rebatimento, tem esse acabamento em madeira na porta, porta copo em madeirado, apoio de braço, saída de ar condicionado para ter esse espaço segunda fileira, apoio de braço, a frente dele é bem bonita, tem o motor 3.5V6, foi eleito o motor mais durável do mundo, tá? Então, esse Canoe 3.5V6, tá? Ele tem o porta-mala também, a chave dele, galera, por incrível que pareça presencial, tá? Muito top mesmo esse carro, eu fico imaginando na época, tanto que esse carro era luxuoso, né?